Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, fica aqui alguns avisos rápidos, pra quem curte o meu trabalho aí, lembra de seguir lá no TikTok, tá tendo vídeo direto lá, pra quem não foi parte do grupo do Discord, fica o convite aí também, lá tem vários chats de vários dos jogos que eu trago aqui pro canal, e faço também parte do grupo do Roblox para participar de futuros sorteios de Robux de forma gratuita e também caso você queira comprar algum mês que me ajudar. Tamo junto, e agora sim, fiquem com o vídeo. Finalmente pessoal, amanhã chega o update 20 do Blox Fruit, amanhã que é dia 21, e mesmo assim eu já estava de olho aqui para juntar algumas informações para trazer um vídeo amanhã de resumo do update e tal, quando do nada eu me deparo com a confirmação de que mais uma fruta nova foi confirmada, e essa fruta se chama Rocket, sim, foguete basicamente. Então hoje a gente vai estar vendo o showcase dela, opinar, ver se ela ficou interessante ou não, e aproveitar também para ver o rework da Spin, isso e muito mais a gente vai estar vendo no vídeo de hoje, cara, tô ligado, foi um começo meio rápido, mas o vídeo tá bem da hora, bora lá. Bom, bora lá então, né, pra começar primeiramente deixando claro, essa notícia é oficial de fato, tá, uma nova fruta, mais uma foi confirmada, além da mamute e também da fruta do som, tá, e essa fruta se chama uma Rocket, tá, rapaziada, é interessante porque ela já tinha sido, no caso, vazou alguns ataques dela anteriormente, só que a gente não sabia se era ela de fato, até porque a gente não sabia da existência dessa fruta, muita gente tinha, no caso, especulado que poderia ser a Dragon, pra quem viu os vídeos há muito tempo, tá ligado, não irei retornar a isso, porque, bom, a fruta já tá confirmada, então a gente vai ver apenas o showcase dela aqui hoje com vocês, tá, e cara, é aquilo, foi confirmada ela aí, uma terceira fruta aí pra gente, não só isso como, mano, o rework da Spin, e cara, eu acho curioso, porque, mano, quem que liga pra Spin, tá ligado, ninguém, mas é legal que ela receba um rework, por que não, né, só bora aceitar, né, cara, então, obviamente, enquanto a gente vê o showcase lá, a gente vai tá opinando, a gente também vai aproveitar pra mencionar de qual o personagem que seria essa fruta, no caso, qual o personagem que foi usado como inspiração, no caso, a fruta do personagem em si, pra criação dessa fruta, tá, então fique até o final do vídeo, peço que, obviamente, ainda a gente lá pro canal do YouTube, tá, que sim, é de um ADM do Blox, tá, já peço o seu like, o seu compartilhamento, para ajudar o canal, para quem é novo, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todo o próximo vídeo, e também deixe seu comentário, e lembrando, pessoal do Raze Piece, que quer ver o Gear 5, o vídeo já tá sendo feito, já, só que eu vou lançar amanhã, ao meio-dia, eu acho, tô aproveitando logo para lançar esse vídeo aqui, porque ele é um pouco mais simples, tá, de ser editado, então, eu peço perdão por atrasar um pouco o vídeo do Raze Piece, tá, mas logo sai aí pra vocês, tá, e também lembrem de fazer parte do grupo do Discord, e também do Roblox do canal, e me segue lá no TikTok, porque amanhã vai ter live, aguardando o update com vocês, ok, e agora sim, bora lá pro YouTube, pra ver como é que ficou o showcase, como é que tá essa nova fruta aí, bora lá. Bom, bora lá então, né, rapaziada, já estamos aqui no canal, o responsável por postar, no caso, esse vídeo, e é o canal do Zaf, eu acho que todo mundo já conhece aí o ZafDev, ele é um dos caras que mais trabalhou nesse novo update, não à toa que o vídeo dele, basicamente, ele vai mostrar tudo o que ele fez pra esse update do Blox, então, tudo aqui que foi mostrado é o que ele fez, basicamente, a Dark Blade, a True Tripocatana, a Rengoku, tudo isso foi ele que fez, tá. Então, não se preocupem, é uma parada oficial, então, bora lá, basicamente, a gente vai tá pulando grande parte do vídeo, porque a gente já viu tudo isso aqui, a Yama, a Tuxita e tal, e vim direto aqui logo, depois aqui, da Arte Sanguínea, para a Rocket, rapaziada, lembrando que eu vou deixar o som, no caso, eu vou deixar o vídeo mutado, porque, basicamente, o som é uma musiquinha de fundo, não mostra o efeito sonoro dos golpes, tá ligado, então, é isso, bora lá ver aqui como é que ficou essa fruta, né, rapaziada. Bora ver aqui, né, primeiro golpe aí que eu usei, aí, lembrando, tá, essa fruta, cara, eu acho que ela foi baseada na fruta de um membro da família do Doflamingo, tá, eu tenho quase certeza que foi baseado em algum membro da família do Doflamingo, e esse membro, em questão, vou lembrar, deixar aí na tela qual seria, é uma mulher lá, que aparece até no passado do Lau, né, cara, e eu acho que foi baseado nela, porque ela meio que tem uma fruta que, ela cria armas, espadas e tal, no corpo dela, então, cara, eu acho que foi baseado na fruta dela, se eu estiver enganado, peço, comenta aí, qual fruta foi, utilizada como inspiração pra criação dessa fruta Rocket, tá, peço que comente aí, mas beleza, primeiro golpe aí que é o Z, né, beleza, é onde o Maestré meio que taca meio que um foguete mesmo, tá ligado, o X, que é o golpe que a gente tinha comentado, né, a gente já viu ele várias vezes, só que em ângulos diferentes, né, aparentemente, e é isso, cara, e aparentemente ela vai ser uma fruta bem de boa pra pegar, tá, rapaziada, porque ela não é forte, sabe, tipo, mano, se tu for olhar aqui, ela tem quatro golpes, nem pede muita Maestré, muita pouca Maestré que ela tá pedindo, E os golpes em si não tem um alcance tão brabo em si, né, cara, aí o C agora, né, que é o Rocket Crash, né, e agora um voo, né, cara, eu vou falar pra você essa fruta aqui, mano, se essa fruta valer 500 mil é muito, tá ligado, cara, essa fruta não tá tão boa assim, mas eu acho que é de propósito, porque eu acho que ela é aquele tipo de fruta que, tipo, tá ligado, tipo a Smoke, eu acho que vai ser tipo a Smoke da vida, sabe, que você pega por você não ter outra opção, esse tipo de coisa, então, cara, é isso aí, fruta Rocket aí, né, rapaziada, Ele vai continuar mostrando aí, né, ele vai mostrar novamente os golpes, eu acho que não vai ter nada além disso, né, sinceramente, aqui, com relação a essa fruta, e é isso, né, cara, bom, eu tô até que feliz, porque, mano, tipo, as duas frutas que foram anunciadas, que foi a do Mamute, a do Som, fora essa daqui, cara, as duas eram absurdas, tá ligado, então, era esperado que em algum momento, eles iam mostrar alguma fruta que nem essa, tá ligado, que é mais fraquinha e tal, mas beleza, agora ele vai tá mostrando aí agora o rework da Spin, tá aqui, Bom, mano, aleatório, aleatório, ninguém liga pra Spin, mas ela vai receber um rework aí, e até por isso que eu tô cogitando que aquela fruta, a expiração dela, foi de algum membro da família do Doflamingo, porque a Spin também, né, é o mesmo caso, né, a Spin foi utilizada com um meio de expiração pra criação dela, uma fruta de um membro da família do Doflamingo, né, e olha aí o Z, né, e essa, por sinal, a Spin eu acho que vai ficar mais cara, tá, rapaziada, e ela parece tá muito boa, já vi como ela tá, na verdade, então eu posso dizer que ela tá bem mais interessante, né, agora aí foi o C, né, bem da hora, agora o Tornado, bem legal também, gostei, cara, os golpes tão bons, os golpes aqui, no caso, da Spin tão muito bons, e mostra o voo agora, ele vai mostrar o voo aqui, eu quero ver, bora ver aí, não mostrou ainda, tá, bora, mostra, no teu tempo, cara, no teu tempo tu mostra aí, ok, novamente aí o Z, né, e também, novamente, não pede muita maestria, então não vai aumentar muito a raridade dela, né, o que é uma pena, uma pena não, né, cara, mano, é a fruta da Spin, sei lá, né, quem é que liga pra isso, mas, cara, visualmente tá muito mais bonito, cara, visualmente a fruta da Spin tá muito mais bonita, mais bonita, né, bem legal, é inesperado, mas é bom, né, cara, é sempre bom que alguma fruta, assim, receba rework, porque talvez ela se torne útil, porque, mano, é aquela parada, o pior que uma fruta pode ter, né, tipo, é o fato dela só ser ruim, é o fato dela ser inútil, tá ligado, porque, mano, a Spin, ninguém come essa fruta, é tipo, uma fruta da invisibilidade no GPO, sabe, tipo, mano, tu não come essa fruta, possivelmente, tá ligado, então, velho, aqui era pra mim a mesma coisa, né, então é legal que ela receba um rework aí, que vai fazer com que ela fique um pouco mais útil, né, bem bacana, e agora ele vai tá mostrando aqui a... a fruta do som, no caso, né, eu esqueci, eu já ia falar a respiração do som, tá ligado, beleza, né, quem pegou a referência, pegou aí, mas, cara, eu vou falar pra vocês, eu gostei, tá, obviamente, muito bom falar, ah, mas não é nem forte, é desinteressante, porque eu queria ver fruta forte, cara, beleza, se tu queria ver fruta forte só, tá ligado, sabe qual eu acho legal que seja adicionado esse tipo de fruta, porque vai ajudar que eles estão começando no game, principalmente a Spin, tem muita gente que só pega Spin de começo, tá ligado, e ao invés de você só jogar lá fora, por ter o azar de ter pego ela, e... achar que é melhor você nem utilizar ela, agora você pode acabar utilizando, porque ela de fato tá da hora, então pode acabar valendo a pena, a mesma coisa para a Rocket, tá, mesmo sendo uma fruta nova, que não é tão boa, o pessoal que tá começando no game, pode acabar gostando bastante da fruta, porque ela não é tão ruim assim, né, rapaziada, tipo, mano, ela tem os ataques dela aí, tem voo, então no geral é bem completinha, né, cara, para uma inicial, obviamente, né, e agora, bora voltar lá pro Blocks, cara, pra poder finalizar o vídeo, porque, bom, o que a gente tinha pra ver era isso, né, mas bora lá, rapaziada, para finalizar, minha nota aqui para ambas as frutas, tá, eu acho que possivelmente a fruta Rocket foi inspirada num personagem, se na fruta de um personagem que nem é tão forte assim lá em One Piece, eu até que gostei de como ficou ela, cara, a ideia, no geral, ficou muito boa, eu gostei mesmo, e como eu falei, a gente já teve duas frutas absurdas sendo mostradas, que foram a Mamute, a do Som, então, nada mais justo do que ter uma fruta um pouco mais fraca, na verdade, bem mais fraca, né, muito mais mediana para baixo, sabe, e também, no caso da Spin, eu gostei, eu acho legal, que agora ela possivelmente vai ser mais útil para quem obter ela, porque, mano, é aquela parada como eu tinha dito anteriormente, normalmente, quem pega Spin nem come, joga no mar, tá ligado, tu teve o azar, e pra ti, é melhor tu nem comer a fruta, é melhor tu ficar sem a fruta do que tu comer ela, tá ligado, então, eu acho que vocês entenderam, pelo menos agora ela vai ser mais útil, ficou até melhor que a Rocket, na minha opinião, se bobear, tá, é bom, esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado dessa novidade, novamente, me sigam lá no TikTok, amanhã tem live, aguardando o update, tá, vou aproveitar até para passar meu servidor privado amanhã lá em live, possivelmente, ou no Discord do canal, tamo junto, até amanhã, rapaziada, fui! Calma, calma, que o vídeo não vai acabar por aqui, não, fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord, muito obrigado mesmo, o nome de vocês estão listados aí na tela, saibam que vocês fazem total diferença, pois com esse apoio a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord, e também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível, tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo, e agora sim, até o próximo vídeo, tchau!